Estamos aqui na Câmara Municipal, onde nesse exato momento está acontecendo um evento muito importante com a organização da Secretaria Municipal de Assistência Social. Estamos aqui com a Maria Beatriz, que é a coordenadora do CRES na cidade. Queria que você falasse que evento é esse e por que da realização dele. Então, hoje está acontecendo o primeiro seminário Timbiras Faz Bonito, com o tema A Rede de Proteção no Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse evento é voltado para todos os profissionais que trabalham na linha de frente, na proteção e na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Hoje, juntamente com o CRES, com toda a rede da Secretaria de Assistência Social, estamos promovendo esse evento com parceria do Estado, através da Secretaria dos Direitos da Criança e Adolescente, a Sédica e o Sédipop, porque esse tema precisa ser combatido, ele precisa ser falado, ele precisa ser sensibilizado e precisa haver essa mobilização. Então, há oito anos estamos nessa mobilização, sensibilização e conscientização dos direitos da criança e adolescente visando a violência sexual. Enquanto coordenadora do CRES, eu posso dizer que hoje a gente está com uma demanda alta em relação a esses abusos, a essa violência sexual, e nós precisamos falar com a nossa comunidade, precisamos falar com o nosso poder público e estarmos juntos para defender os direitos das crianças e dos adolescentes. Vamos falar aqui com a Cláudia, que é a coordenadora do CRES, lá do bairro Mutirão. Você também participando do evento, a gente sabe que o CRES é muito importante também nessa luta, e eu queria saber de você o que você achou desse encontro, dessa conferência. Bem, o seminário foi pensado no intuito de trazer essa temática como uma temática que a gente já vem trabalhando há oito anos no município, para que as pessoas se sensibilizem que é importante fazer a denúncia, o que o poder público, a Secretaria de Assistência, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, vem realizando em relação a essa temática, e mostrar para a sociedade, hoje no momento a gente está apenas com poder público, educação, saúde, assistência, conselhos de direitos, então toda essa rede, todas essas parcerias, nos juntamos para fazer acontecer esse momento, no intuito de garantir o direito das nossas crianças e adolescentes. Obrigado, obrigado, a gente vai falar aqui com a Secretaria de Assistência Social, doutora Aurelia Sonseca. Doutora, um evento importante com a participação de diversos atores que são fundamentais para que fortaleçam essa política de coibir esse tipo de situação. O mês de maio é o mês em que a assistência social fala da questão 18 de maio, que é o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, então a gente esse ano resolveu fazer diferente, chamamos toda a rede de proteção e estamos fazendo o primeiro seminário, então é muito importante porque aqui estamos discutindo o que nós podemos fazer e o que nós já fizemos para em cima disso aí construir novas ações de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Então eu agradeço muito a todos que estão envolvidos nessa proteção, porque sabemos que só assistência separado, só o conceito tutelar separado, ninguém faz nada. Então essa rede é importante, porque é com essa rede que a gente trabalha a questão da sensibilização, a questão da conscientização para que todos, a partir daí, saibamos o que fazer e principalmente em casos de omissão, denunciar. porque como a Bia falou, nós temos muitos casos registrados, mas tem muitos casos que sabem que são omissos, que as pessoas não falam, então precisamos que as pessoas tenham coragem, procurem essa rede de proteção e falem, não deixem isso passar em branco, porque nossas crianças e adolescentes precisam ter seus direitos garantidos, precisam ter essa proteção de toda essa rede de assistência. Então estamos aqui hoje e agradecemos a presença de toda essa rede, da educação, a saúde, a prefeitura municipal que está junto conosco, dando todo esse apoio. E é isso, então estamos aqui e vamos passar amanhã falando sobre esse tema, bem delicado. Estamos aqui também com o prefeito, doutor Antônio, na sua fala ali você mostrou muita sensibilidade em relação a essa situação, e falou também das ações que você tem realizado e fortalecido essa rede municipal para que combate esse tipo de crime. Estamos aqui hoje, como falou a secretária, reforçando a rede da assistência social, CRAS, CREAS, Secretaria de um modo geral, todos os assistentes, ao Conselho Tutelar, o qual nós, na nossa gestão, demos todas as condições de trabalho, carro próprio, condutor próprio 24 horas, casa alugada, mas própria deles, equipamos com computadoras e estamos aqui dando as testes. Trouxemos para cá hoje o juiz, convidamos o promotor que não pôde estar presente, mas enfim, unindo todas as forças para combatermos esse crime tão vil, tão covarde, que é a agressão sexual contra crianças e adolescentes. É inaceitável. Para a gente saber que é inaceitável, basta a gente se colocar no lugar de qualquer pai, de qualquer mãe que já teve um filho agredido sexualmente. Se coloque no lugar que você vai saber o tanto que dói. Então, nós não aceitamos nem com nossas famílias, nem com as famílias dos nossos munícipes. Estamos aqui hoje dando esse apoio, tendo uma palestra aqui com a representante da Sede Pop, Secretaria dos Direitos Humanos e Participação Popular do Governo do Estado, representada pelo Governo do Estado. Está ali nesse momento palestrando, nós estamos aqui. E dizer a todos que contem conosco para que a gente combata cada vez mais esse crime tão covarde como eu já falei aqui. Hoje é um dia especial em que nós estamos dando o grito de alerta para dizer assim, não se metam porque estamos alerta e não vamos aceitar. Nós vamos para cima e contem com o poder municipal de Timbiras que nós vamos estar aqui sempre prontos a combater e dar apoio para que isso não aconteça. Um evento como esse, ele traz para a sociedade em geral, para as entidades da sociedade civil e principalmente para o poder público, a necessidade de reconhecer que o problema existe e também a necessidade de que essas pessoas que eu acabei de citar, elas estejam preparadas para garantir para essas crianças e adolescentes vítimas de violência sexual um atendimento de forma eficaz. Nós sabemos que, embora Timbiras não tenha um número registrado de ocorrências desse tipo grande, é uma situação que existe no dia a dia, é uma situação que está subnotificada e que para que haja esse efetivo tratamento do assunto, para que esses casos venham à tona, para que essas crianças se sintam seguras para relatar uma situação como essa, é necessário que eventos como esse ocorram e que um evento em que há pessoas da área da saúde, da educação, da assistência social, elas estejam preparadas para dar esse suporte para essas crianças e adolescentes. Legenda Adriana Zanotto